Paulo Sax. Iniciou sua carreira bem cedo como músico autodidata. Desde então, estudou com nomes como Francisco Guedes, da aclamada banda Heartbreakers, e Demetrio Lima, da gigantesca Jazz Sinfônica. Estudou na ULM Tom Jobim, onde se formou em saxofone popular, estudando harmonia, percepção musical, teoria e prática de grupo. Desde que começou sua carreira na música eletrônica, vem se destacando cada vez mais. Dá uma olhada nos incríveis projetos e apresentações que Paulo Sax já participou. Pachá em São Paulo, Privlet, Ibiza, Sirena, em Maresias, Festival de Araxá, Minas Gerais, além de eventos internacionais como o Festival da Música Eletrônica de Fortaleza, Ceará, tocando no mesmo palco que Black Eyed Peas. E foi brilhante abrindo o show da lenda Carl Cox no Rio de Janeiro. Olá, eu sou o Paulo Sax e aguardo o seu contato para levar o meu saxofone para a sua festa. Obrigado. 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 Obrigado.